Quebraram tudo, já tiraram as barracas todas da beira do Valão, agora as máquinas, tem muita gente aqui olhando, vendo aqui as máquinas trabalhar, já foram removidas as barracas e ainda faltam ainda mais algumas unidades. Pra vocês que curtem o canal, se inscreva lá no canal, dá aquele like. Tudo derrubado. Tchau. 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 E aí E aí pessoal, demoliram tudo Aqui já está em torno de uns 150 metros de extensão Tudo demolido Aqui tudo era barraca de venda Tiraram todos Só sobrou ferro retorcido Dá pra vocês ver como foi que ficou As máquinas da prefeitura Fez isso tudo Olha como é que está ficando aqui A extensão do Do valão Olha os montes de ferro aqui Tudo retorcido Aqui foi que o trator Demoliu tudo Ali era bonito Agora está assim Vai ficar bonito Depois que eles fizeram Aqui pessoal Isso aqui tudo foi demolido Aqui é quase 200 metros De extensão Isso aqui tudo era barraca Agora derrubaram tudo Ficou só entulho Virou em tudo Esse aqui é o famoso valão Do rio das pedras E as máquinas aqui continuam Derrubando aqui pra baixo Descendo o valão Vocês que curtem o canal Dá aquele like Até o próximo vídeo Tá testando Tá testando